Lênis Sensitiva faz novas revelações que vai impactar vocês. Está começando mais um vídeo na Central dos Videntes e eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final. Vou deixar os contatos da Lênis Sensitiva aparecendo durante o vídeo ou o link na descrição. Assiste até o final e roda o vídeo. As pessoas que eu já tinha respondido, agora normalizou. Agora está normal e vamos continuar com a live. Agora sim, nome, data de nascimento e uma pergunta só. E os que eu já respondi, não adianta mandar mensagem que eu não vou responder de novo. A não ser que seja caso de saúde. Tirando isso, nem adianta. Eu acho que as pessoas deveriam dar oportunidade a quem nunca teve uma resposta. Seria o correto. Entendeu? Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta só. Conceição, bom dia, mulher. Como que você está? Você está bem? Tá bem? Paula Anderlein Farias. Mudança profissional e financeira a partir de 2025 e em diante. 28 do 6 de 66. Novidade no amor a partir de 2025. Cachinhos da Cris, bom dia. Como que você está? Boa tarde já, mulher. Já meia de um. Entra, uma hora passa voando. Lene, meu esposo vai conseguir um emprego em Alagoas para a gente voltar para casa? 19 do 3 de 79. Consegue sim, está perto. Lene, sua consulta está na promoção? Sim. E já vamos abrir hoje a agenda de abril, tá bom? E eu vou manter essa promoção. Aí, maio normaliza. Estou chegando agora do trabalho. Eita, nossa vida é uma correria, é uma luta sem fim, né? É assim mesmo, faz parte da vida. 30 do 1 de 36. Saúde da minha mãe. Você sabe que ela já está numa idade que você tem que cuidar, tem que amar, tem que, sabe? Tem que viver os momentos. Você sabe disso. Lene, vou conseguir fazer a escritura do meu apartamento? 16 do 4 de 78. Sim, terá dificuldades, mas você consegue sim. Lene, quando vai ter encontrão em Sorocaba? Em breve. Eu vou fazer outro de novo, lá onde a gente fez, a última vez. Aí, o próximo, depois desse, né? Lá em São Paulo, eu faço aqui em Sorocaba. Cadê nome, data de nascimento e uma pergunta? Oi, Lene, tem umas três vibrações. A sua técnica do cancelamento do pensamento negativo e a semi-ase. São maravilhosas. Logo vou ganhar e ajudo o hospital de cura. Ô, Simone. Eu acho lindo as suas palavras. Mas eu sei que se tu ganhar um prêmio ligado à Mega Sena, Lotomania, não. Desculpa, mas eu não acredito. Eu conheço a escrita da pessoa e consigo sentir através dos mentores mais ainda o coração. Vamos lá, porque você corre sim esse risco maravilhoso de puxar um prêmio na Mega Sena nessas três técnicas aí. Eu sei quem é a semi-ase e como ela age. Mas vamos supor, hoje está acumulada, não sei quantos, seiscentos, como é? Seis milhões, eu não sei como é que diz lá, não. Mas se tu ganhasse, tu nem lembraria da minha existência. Sejamos sinceros. Sabe, sinceridade, ela é tudo. Você nem lembraria de coração. E eu entendo e compreendo. Eu entendo e eu compreendo, entendeu? Três do quatro de 59. Vai ficar tudo bem na saúde. Eu costumo a não gerar expectativas em cima das pessoas. Costumo não gerar, porque é decepcionante. Entendeu? 28 do nove de 81. Vou engravidar de forma natural, não vejo. Seis do quatro de 56. Meu amor, sua saúde vai ficar tudo bem. Lênia, você gosta de perfume forte ou suave? Eu gosto de perfume suave. Eu acho bom perfume suave, é bom, né? Aqueles forte, forte demais, meu Deus, que prega até na boca da gente. Eu não gosto muito, não. Eu gosto mesmo assim, bem fraquinho mesmo, é bom demais. 26 do dois de 79. Meu filho está passando por um perrengue. Deixa ele passar. Deixa ele passar. É para o aprendizado dele. Tá? E evolução. O quê? Sai fora. Eu não sei por que esse povo fica trazendo outro... Eu não quero saber da pessoa que trabalha no segmento que eu trabalho. Aqui não, filha. Não vem, não. Não venha me colocar em meio de confusão de ninguém, não. Porque eu estou é fora. Eu lá quero saber quem é fulano, quem é ciclano. Quero não. Isso é feio, sabia? A pessoa ficar levando e trazendo para os outros. Eu não vou falar das colegas do mesmo caminho que eu. Eu não vou falar delas. Cada uma tem o seu segmento. Cada uma tem a sua abordagem. Cada uma tem o seu público. Cada uma fala a sua maneira e a sua forma. Eu é que não vou ficar esculhambando ninguém. O meu foco é aprender, é ensinar. E não ficar falando da minha colega ali, não sei o quê, não sei o quê. Cada um tem seu dom ou não tem dom, problema é da pessoa. Eu não quero saber. Então, por gentileza, o que você sabe sobre a outra, o que você consultou com a outra, problema é teu e da pessoa. Não traga para mim B.O. que não são meus. Eu já tenho problema demais para resolver, que é fazer live, é limpar a casa, fazer comida, arrumar tempo para fazer live, é fazer meus atendimentos, é cuidar da minha ONG, entendeu? Só hoje eu vou gastar R$ 26.583 em 228 sacos de ração, porque os 150 sacos que eu estava comprando não estão mais abastecendo a ONG, tem animal demais e eu não tenho ajuda. Aqui sou eu, aqui sou eu, entendeu? Então, é medicamento, é tudo, aí eu vou perder tempo falando das pessoas. Quem estiver fazendo a coisa certa, que faça. Quem estiver fazendo errado, que faça. O problema é da pessoa. Cada um arca com as suas consequências, entendeu? É assim. Então, não fique de leve trás. Não fique. Eu detesto isso aí. 25 do 1 de 87. Qual vibração você me indica? Bianca, eu indicaria para você as três. A minha, semiase, e o cancelamento do pensamento negativo, que é essencial, tá? É porque as pessoas, elas gostam da maquiagem, da bolsa cara, do que é chique-chique, mas uma coisa que é essencial para a vida, as pessoas não querem, que é cancelar o pensamento negativo. Essa técnica, quando vem o pensamento negativo em você, ela te ensina como cancelar. E você corta essa vibração de você e flui. Mas as pessoas querem? Não. Mas anuncia aí uma bolsa, uma maquiagem, um binóculos, um óculos, que a pessoa cai tudo matando. Fazer o quê, né? Minha saúde, 7 do 11 de 67. Minha filha, tu tem tanta vida para viver que tu não tem noção. Vai ficar tudo bem. Fernanda, eu já te respondi várias vezes, mas eu faço questão de te dar essa. Mas eu faço. 7 do 6 de 90. Meu casamento tem volta. Bom, tu vai querer ter o casamento de volta e o chifre junto? Não bastou ser corna lá atrás, tu já quer de novo o homem para ter mais chifre? Que amor é esse? É só para mostrar o ego, não é? É ego isso aí, sabia? É meu. Eu conheço tanta mulher que o homem... Mas bota, bota, bota a gaia. Mas ela quer disputar com a amante. Pode ser amante, mas eu sou a mulher. E bate no peito. Oh, vergonha. É mais vergonhoso para a mulher do que para a própria amante. Nem amante se rebaixa tanto. Uma mulher que aceita isso. O importante é ser meu. Sai de ré. O homem que me bota a chifre, ele só me bota uma vez. Pode botar mais de uma se eu não descobrir. Difícil é eu não descobrir. Se eu descobrir das amigas, imagina o meu, se eu levar. É só tentar as portas. Não dá, não dá. Eu não entendo por que mulher é bicho que se submete a tanta coisa ruim em prol de ter um macho do lado. Em pleno século XXIV, é XXI, século XX. Poxa, ainda tem mulher. Eu quero esse homem para mim. Eu quero para mim. Mulher, mas ele te faz infeliz. Não importa, eu quero ele para mim. Como que tu consegue? Sabendo que o cara vai fazer tudo de novo. Como que consegue? A explicação, a outra. 13 do 10 de 81. Djalma, vai me procurar? Mulher, te esconde que vai que ele te procura. Mulher, mas te esconde bem escondida para ele não te achar. Porque eu não tenho livramento melhor do que esse daí. Deixa o cara onde está. É dependência emocional. Ave Maria. Tem gente, eu fico impressionada que tem gente que tem uma dependência emocional tão grande que quando termina o relacionamento, perde 10 quilos. Eu queria achar um, sim, uma pessoa assim, sabe? Para me sentir tudo isso e eu perder uns 20 quilos. Imagina eu chegando na live assim, olha. Isso aqui tudo fundo de sofrimento, magra, magrérrima, porque eu estou sofrendo pelo boy que faz questão de outro e não de mim. Eu, não nasci para chorar dessa forma. Eu choro pelo sofrimento verdadeiro das pessoas. Eu choro por um animalzinho. Eu choro para me ajudar alguém na rua que necessita. Agora, por um homem, não, 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 não me vejo nesse papel, não. Ei, não me deixa, não se vá por outra. Vai logo. Quer que eu arrume a mala? Meu Deus, me senti o pica-pau. Fazendo assim. Mas é, eu levo na brincadeira para vocês aprenderem, mas é, eu estou falando aqui a verdade. Que parte você, mulher, que parte você, homem, não entende que quando uma pessoa não quer a gente na vida dela, a gente não tem que insistir. A gente tem que deixar livre a ir e acabou. E acabou. Poxa, você prefere manter o sofrimento, ensinar teu filho, tua filha, como você quer que eles sejam tratados e como eles querem ver como que eles têm que tratar uma mulher? Tem filho que é o pai e a mãe purinha. Aprende dentro de casa. Vendo como que o pai trata a mãe, vendo como a mãe trata o pai. Está tudo aí, o aprendizado está aí. Olha o tanto de canalha aí que não aceita o fim do relacionamento e faz esse tipo de coisa. É ensinado dentro de casa. A dependência emocional. Vê como é. A mulher está sofrendo horrores. Não. Eu não vou me separar não para não separar meu filho do pai. Que tormenta que você está fazendo na vida da criança e vice-versa. Entendeu? Então assim, poxa, se alguém não te quer, deixa livre. Vá viver. Pense na vida de solteiro, tanto que é bom. Sei lá, você cozinha a hora que você quer. Sabe? Você dentro da sua casa. Que isso, gente? Que loucura é essa para ter alguém? Ai, quando que o amor da minha vida vai chegar? Nunca. Não existe amor da sua vida. Existe alguém que vai entrar na tua vida, te dar um belo ensinamento ou não. Porque se tu não aprender com um, aí vem o dois, vem o três, o quatro, o cinco. Vem até tu morrer e não aprender nada. É deixar aí. Ai, um dia fulano me fez bem. Tá, um dia te fez, hoje não fez mais. Deixa aí. Ah, um dia foi a minha melhor amiga. Tá me fazendo mal porque quer meu boy. Inveja minhas coisas. Deixa aí. E não tem essa historinha. Ai, me arrependi, sabe, amiga? Já pensou? Aquela amiga ficou de olho no teu boy. Aí tu manda ela embora da tua vida, do nada ela volta. Amiga, eu me arrependo de ir. Posso voltar pra tua vida? Ah, vem cá. Tá pedindo o chifre mesmo, né? Entendeu? Então assim, saiu da sua vida, não tem necessidade de aceitar voltar. Isso se aplica em todos os sentidos. Amizade, relacionamento, família. Foi embora, deixa onde tá. Foi embora, deixa onde tá. É assim que funciona. Entendeu? Então, acordem pra vida. Parem de ser tão dependente emocional de homem. Como que é aqui? 92. Casamento tá em crise e ele quer tomar as crianças de mim. Tá vendo aí? Imagina, tu é de 92. 92, nova. Tava aí pra viver a vida, curtir, trabalhar, montar teu negócio, empregar pessoas. O que é que tu fez? Fih. Te garanto que era juras de amor, não é? Juras de amor me fez. Se iludiu de vez. Tá vendo aí? E agora vai ser uma guerra que eu só tenho pena das crianças. Eu não tenho pena nem dele, nem de você. Eu tenho pena da criança. Porque eu não sei que desespero é esse. Mal conhece o cara, já fabrica o quarto, a cama. Já tem até o berço. Já tem até o berço do bebê. Então se prepare, porque essa guerra sua com o seu ex aí vai ser muito grande. Muito grande. Lamentável. Porque só quem sofre é os inocentes que vêm pra cá pra pagar preço de pai e mãe responsável. Porque eu não sei que sentimentos são esses. Que a pessoa num dia dorme amando, no outro dia já é um estranho. Não é não. Não, Tiago, não vou cantar não. Pra quê? Pra tu bater palma igual tu fez no encontrão? Hum, vem. Eu te descubro. Vocês não viu? Um dia desse, quem que a Mel Maia amava? E o MC Daniel? Quem que amava mesmo? É o amor da minha vida. Não troca essa mulher por ninguém. É tudo pra mim. Hoje ele tá sendo o quê? Pai. É com a Mel Maia? Não. Mas é pai. Aí, né? Já começou a namorar. Já criou todo um céu de amor. O quarto do bebê. O bebê vem. Pode ser o menino. Mas não vai. Um relacionamento que não vai fluir. Vai ser um excelente pai. Porque aquele menino ali, ele valoriza muito a questão pai e a questão mãe. Eu acho muito bonito isso dele. Mas não vai ser aquele pai do conviver dentro da mesma casa com o filho. Vai ser o pai que vai receber a criança, vai visitar. É assim. Então, tem muitos aí, assim. A princípio, é o amor da minha vida. É tudo que... Gente. Para e pensa. Os famosos não sofrem. Vocês nunca olharam isso, não. Viaja pra Londres, Paris, tira foto. O amor da minha vida. Meu sonho era tu. Foi tudo que eu quis na minha vida. Do nada. Um texto. Foi muito bom enquanto durou. Mas a gente tem que seguir nossas vidas separadas. E daqui, passa uma semana, já tá picando com outra pessoa. Não é verdade? Já tá aí umas picações com outros e já tá amando o outro. Entendeu? E assim é na vida real também. É assim na vida real também. Uma hora tá amando, uma hora tá odiando. Só que os famosos põem lá um texto. Aí, né? Nós anônimos. Fogão é meu. Bujão é meu. A cabeceira da cama é tua. O colchão é meu. É assim que funciona. É. É o negocinho de lavar louça, né? Que põe a buchinha. A metade é tua, a metade é minha. Entendeu? Né? Não tem carta, assim, bonita pra postar, não. Tipo assim, colocar... Então, eu e mais o meu boy. Vamos lá. Eu, mais o Murilo. Nós se separando, né? Coisa que nós não pretendemos. Mas, se acontecer, é agradecer o que viveu. Eu sou assim. Eu agradeço que eu vivi o que eu aprendi. Aí, tá eu aqui. Uma cartinha. Gente, eu mais o querido... Opa, né, querida, Murilo? Já não estamos mais juntos. Mas, para e pensa. Nós vamos virar vizinho. Eu e meu ex-marido, sendo vizinho. Eu e vizinho me presto um pouquinho de açúcar. Aí, lá vai, eu abro a porta, não tá? Outra lá. Mas, já... Cadê aquele amor que tu disse que tinha por mim? Ah, eu não dou conta, não. É sério, é sério. É... É sério mesmo. Tem que rir, tem que rir. Mas, é sério mesmo. Eu não entendo, né? Eu queria ser assim. Porque parece que os famosos não sofrem. Não. Não, só a Mayara que sofre. Coitada da Mayara sofre demais. A cantora aí, né? Mayara Maraíza. Ela sofre. E ela não consegue esconder o sofrimento. Já tá com o Matheus de novo. Que puxa e encóia é esse, mulher? Ô, mulher, tu não quer fazer dele o Fernando, não, né? Indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. A Maraíza não tá muito diferente, não. Ora, tá com o bichinho relado, depois larga e volta de novo. Até quando ela dá aquela picada, aí vem a barrigada. Aí ela sossega. Ei, bagaceira. Não, é sério, pode olhar. Agora eu entendo, porque todo mundo quer ficar famoso. É pra não sofrer no relacionamento. Porque vai botar uma cartinha lá bonita. Foi lindo enquanto durou. Que seja bem-vindo o seu novo amor. Entendeu? Aí canta a música. Ainda ontem. Tava chorando de saudade. Aí no outro dia. Já não tem mais saudade. Tem um novo amor. Eu acho bonito isso aí. Eu queria ser assim. Quem sabe um dia eu nunca chego lá. Não quero chegar, não. Eu gosto da sinceridade, não é de fingir, não. Fingir é muito ruim. Ei, ei, ei. O que é que tu quer fazer live? Akira. Tá bom, mulher. Afasta aí. Afasta, Akira. Akira, afasta. Deixa a mãe fazer a live. Akira, ela não é a Nala, não. A Nala tem mais comportamento. Akira, fica aí. Fica aí, deita. Mulher. Tu quer cantar aqui pro povo? Fica aí, Akira. Tô falando sério contigo. Akira. Duda, tu tá na live. Vem bem aqui tirar Akira. 1 do 4 de 91. Financeiro. Mudança a partir de 2025. Até a música parou pra me ouvir. Cês não tão entendendo. Tô cantando tão mal assim, não. Acho que vai mudar a profissão. Lênin sensitiva. Cantor Helene. Me chame pra cantar no seu casamento. Eu já te falo, casa não, casa não. Tu vai ser corno, mulher. Olha, cantor e previsionista. Eu não dou conta disso, não. Vida financeira. 6 de 1 de 77. 2025. Começa uma boa mudança positiva pra você. Qual vibração você me indica? Terminei meu casamento. Valeu, meu Deus. Como assim? Bom. Deixa eu ver. Cancelamento do pensamento negativo. A do senhor Joaquim. Seria boa pra você. Agora, se for referência a jogo. Semiase, a minha e o cancelamento do pensamento negativo. Que? Tá contratado pra cantar o ano novo. Meu Deus. Substitui o Roberto Carlos, é? Então, quando eu e vocês, não existe, não. 14 de 3 de 99. Mulher, pra que essa carinha de choro? Vou conseguir ser mãe? Vai. Mas não precisa botar a carinha de choro, não. Não chora agora, não. Não bota essa carinha de choro agora, não. Porque vai ser lindo. Gravidez e um pouquinho pra frente. Aí depois tu vai chorar. Criar a filha sozinha não é brincadeira, não, meu bem. Não é. Então, assim, bota assim a carinha de... Tô feliz que eu vou ficar grávida. Aí depois do balanço, tô solteira. Como é difícil criar um fim sozinha. E é verdade. Eu falo assim, rindo e tudo, mas porque é verdade. Eu conheço. Eu conheço, eu sinto. 21 de 3 de 78. Saúde vai ficar tudo bem. É, choro depois. Choro depois. Choro depois. Choro depois. Vocês viram o testemunho da Josefa? Que coisa mais linda. Ela fez uma doação, tá? Ela só pediu pra mim não expor o valor. Mas ela fez uma contribuição pro nosso hospital. E eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Eu tenho tantos, tantos, mais tantos. De saúde, de pessoas que já ganhou. Teve uma pessoa que ela ganhou 8 milhões. Mas ela pediu pra mim não postar. Ela fez uma contribuição pro Santuário do Amor. Fez uma pro nosso hospital. Mas pediu pra não postar. Eu até entendo. Porque tem, infelizmente, tem gente que fica infeliz. Que fica infeliz. E ela puxou um prêmio desse tal do din-din aí. De um banco aí, que eu não vou dizer qual é. Teve gente que já ganhou no sorteio do banco e tal. Eu tô cheia. Cheia, cheia. Mas uns deixam e outros não. E eu tenho que compreender e respeitar. Entendeu? Seis do quatro de oitenta e dois. Você vai dar um salto financeiro a partir de março de dois mil e vinte e cinco em diante, tá? Parabéns. Vinte e oito do dez de oitenta e oito. Vida financeira. Paulinha, tu quer mudar tua vida financeira? Atenção. Quer dar uma mexida na sua vida financeira? Porque também não serve só pra jogo, não. Abraça essa parte também. Cancelamento do pensamento negativo, semiase e a minha. Pode pegar essas três aí e fazer certinho. Você dá um salto, sim, no seu financeiro. Seja através das suas fezinhas de ganhar ou de outras formas. Semiase, ela abre o caminho. Pode ter certeza. E a partir da semana que vem, quem quiser vai estar na minha loja, os colar dela. Se prepare. Se o do senhor Joaquim é forte, dela também é. Pense numa briga feia. E vocês botam um do lado do outro. E vê qual que vai mais mudar de cor. Lene, a semiase é azul? Não. Não. A semiase tem uma forma que... Calma. Eu vou pedir a autorização dela. Se autorizar. Quando você adquirir o colar, que vem na vibração dela. Que vem pra mim e eu faço a vibração que ela me permite. Eu vou ver se eu mando desenho pra você. De como ela é. Tá bom? Sete do oito de oitenta e três. Vida financeira. Wesley, tu tá pior do que consulta picada. Tá. Te respondi na outra live que eu fiz. Em outra, tu já quer de novo. Por que que tu é assim? Dessa vez vai passar batido. Wesley Lima. Eu vi. Nem tu trocando tua foto, nem mudando teu nome. Eu sei que é tu. Porque os meus mentores, eles não me deixam ir pra trás. Deixa não. Tá bom? É danado. É terrorista. Isso sim. Meu Deus. Essa menina que ela tá desesperada. Deixa eu ver. Vim do três de oitenta e nove. Amor solteira. É. Tu deveria agradecer esse teu momento de solteirice. Fazer uma reflexão. Evoluir. Pra quando vinha alguém e ir. Ir. Embora. Você não sofrer com dependência emocional. Seu amor chega. Em dois mil e vinte e cinco. Cláudio. Valeu aí. Faça é agradecer. Podia falar isso na consulta particular. Que me faz dessa. Perfeito. Pronto. Cláudio. Chega na tua vida em dois mil e vinte e cinco. Poxiqueiro. Lênia. Mentores não são sérios. Eles brincam. Lógico que brincam. Mentor não é aquela coisa de ficar. Não. Brinca. Você interage com eles. Quando eu vim do lado do Maranhão. Eu não vou morrer não, né? Esse avião não vai cair não, né? Faz eu tropeçar. Me deu um sinal. Me deram dois sustos. Mas não foi sinal não. Entendeu? Então. Interação. É interagir. Mulher. Eu já te dei parabéns. Vinte do oito de setenta e oito. Hoje é meu aniversário, Lênia. Eu disse. Feliz aniversário. Te desejo tudo de bom. Tá vendo? Eu já falei. Quatro do dois de dois mil e quatro. Financeiro. Começa a mudar a partir de novembro em diante. Tu vai... É melhor não falar, não. Não. Eu vou falar porque tu é ansiosa. Presta bem atenção na pessoa que tu disse que é tua amiga. Identifica os sinais pra tu ver. Foi. Do que que eu falei? Tenho dormência nos pés há três anos. Piora quando deito. Vinte e oito do sete de sessenta e seis. Querida. Pega a vibração do Edgar Cayce e a do senhor Joaquim e deixa eles trabalharem em você. Você vai ver como isso desaparece cem por cento. Tá bom? Dezesseis do onze de noventa e dois. O Marcos entra na tua vida em dois mil e vinte e cinco. Encerrar a live. Né? Né? Tá certo isso não. Tá demais um negócio desse. Treze do dois de sessenta e oito. Flane, eu vou ter um companheiro, Samuel, dois mil e vinte e cinco. Tá bom? Vamos parar? Vamos parar? Tá demais o negócio. Trinta e um do sete de setenta e seis. Mudança financeira a partir de fevereiro de dois mil e vinte e cinco. E uma sorte na parte do jogo chegando pra você. Minha cirurgia é semana que vem. Tô com medo. Se você ficar com medo é que você vai atrair coisa ruim. Sendo que é uma cirurgia de total sucesso e recuperação rápida, rápida, rápida. Para de se assombrar. Para de ficar botando coisa na tua cabeça. Engraçado. Tava toda feliz, sentindo uma vibração bom, padrão bom. E de repente baixou. Esse mês de fevereiro, tá todo mundo... Fevereiro, ó, perdão. De agosto, tá todo mundo entoando a mesma coisa. Que é um mês difícil, que é um mês de tragédia estranho. Que acabou de baixar. Minha vibração, ela tava alta, ela fez assim. Acredito que antes da gente fechar esse mês, pode vir um acontecimento também de comoção. Muito estranho. Como é? Lene, é verdade que... Como? É verdade que o avião que caiu... Eu vi numa live de uma pessoa falando que todos que morreram no avião estão num brau. O quê? Estão todos num brau. Imagina, que conversa é essa? Quem foi que disse um trem desse? É, o mundo espiritual tá muito desatualizado mesmo, viu? Meu... Quer dizer que todo mundo que caiu do avião, naquele avião que caiu aqui... Você tá falando de vinhedos. Então quer dizer que tá todo mundo num brau. O brau o quê? O inferno que o povo fala? Como que a pessoa diz isso com tanta família que perdeu o ente querido, cara? Como que... Como que você diz uma... Obrigada. Uma asneira dessa. Porque isso é muita asneira. Não, não tem ninguém num brau, não. Não tem. Não tem. Ninguém num brau, não. Não tem. A distorção é muito grande. Não tem ninguém num brau. As energias, elas foram... Levadas. Aquela criança não tá num brau. Não tem ninguém num brau ali. Ninguém, 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 ninguém. Pelo contrário. Todas as energias foram amparadas. Alma é energia. Entendeu? Não tem nenhuma pessoa que desencarna e fica andando num deserto do Saara. Ou num lugar desmatado, não. Ou num inferno com uns garfim pra assim. Ah, me poupa disso. Todos os desencarnados estão com a sua energia direcionada. Uns a voltar, outros aí as suas origens, cristais em volta. Então, tudo assim. Então, tá todo mundo em paz. Inclusive a cachorrinha também. Então, assim, as famílias têm uma certeza. Seus entes queridos estão bem. Estão bem. Estão melhor do que quando estavam nessa terceira dimensão. Que é uma dimensão densa. Dimensão aonde as pessoas são capazes de tudo pelo status maior. Inclusive, né? De matar pelo poder. De ferir o seu próprio sangue pelo poder, pelo dinheiro. A dimensão mais difícil de viver é essa. E pelo que eu vejo, as pessoas não fazem questão de evoluir. Elas não buscam evolução. Elas buscam dinheiro, prazer, amor. Porque elas não conseguem amar nem elas mesmas. Então, elas têm que amar o outro. Ainda vivemos num planeta onde a felicidade é ter alguém para te fazer feliz. Coisa que é sua obrigação. Aonde a felicidade está na matéria. No material, perdão. Entendeu? E não na energia. Aonde coisas fúteis valem a pena. O conhecimento é excluído de lado. Aonde pessoas brigam no lugar dos poderosos. Porque o poderoso lá em cima mesmo, os que têm o dinheiro e o poder, eles não vão pra guerra. Quem vai é você. Entende? Então, assim, a dimensão mais difícil de viver é essa daqui. E o desencarno, ainda tem muito que se aprender sobre ele. Porque é muita fantasia. É muito fantasioso o desencarno. Tem-se muito a aprender. Muito. Mas muito, muito, muito. Mas quem sabe um dia a gente não faz uma live voltada ao desencarno. A como você abandona o seu corpo físico e manda a sua energia. Pra você entender muitas coisas. É tão bom isso. Quem sabe fazer isso aí, meu filho. Vai em qualquer lugar. Assim, ó. Só ainda tô gripada. Eu peguei uma gripe muito forte lá no Maranhão. Bem forte mesmo. Felipe, senti sua falta. Tô de volta, tô de volta. Pronto. Não tem mais por que sentir falta. Vamos iniciar nossa live. Temos previsões, acontecimentos. Né? Vamos falar de conhecimento também, que é essencial. Com certeza. Vamos falar sobre vários assuntos. Eu já limpei a casa toda. Tá tudo limpinho. Então, eu tenho tempo nessa live de hoje. Tá bom? Vamos falar sobre a morte. Vocês acham interessante? Falar sobre a morte? Sobre o nosso apego com a vida? Né? Porque a morte ainda tem tanto poder em nos surpreender, né? Porque surpreende bastante. Sendo que todo mundo aqui é da mesma embarcação. Já outros, não. Depois eu explico que outros, não. Não chegam a embarcar. No barco da vida. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos chamar os nossos mentores? Então, vou chamar. Tá bom? Que os nossos amigos espíritos, nossos irmãos das estrelas, nossos pais e fundadores, nossos professores, Federação Galáctica, Mãe Comunhão, Senhor Joaquim, Senhor Gregório, Enes, Fati, Ascat, Miúria, Semiasi, Akenato, Tutankami, Tote, Edgar Cayce, Senhor José, os gigantes brilhantes, e Rafael e o grande espírito de Emmanuel possam nos guiar e nos conduzir a partir de agora. Que sejam eles a conduzir essa live direto aos vossos corações. A partir de agora, seu nome e sua data de nascimento e uma única pergunta, tá? Perguntas como família, essa coisa, como vai ser meu 2024, aí já é uma consulta, tá bom? Então, uma pergunta única, pequena e direta, tá bom? Adoro seus ensinamentos. É bom, né? Conhecimento é vida. Vamos lá? Nome, data de nascimento e uma pergunta. E tem a Muriçoquinha me mordendo aqui. É Kibinha. Essa é o Kiba. Então, vamos lá? Vamos falar aí dos acontecimentos, né? Teve muita densidade, né? No mês de agosto. E eu vejo que muitas pessoas falam, ah, o mês de agosto é o mês do desgosto. Quando você fala isso, muitas pessoas abraçam isso. O que é que você... Você entoa, né? Que é a vibração, você entoa isso pra todo o universo. Então, assim, pode olhar. Tem muita gente que fala, ah, é agosto, é o mês do desgosto. Né? Então, assim, você emana aquilo ali. Porque você já coloca, poxa, acabando o julho, já vamos entrar no pior mês. Porque eu já ouvi muita gente falar, ah, vamos entrar no pior mês. Não é bom esse tipo de pensamento. Porque você emana, entoa, vibra, entendeu? Essa frequência. Então, vem muitos acontecimentos que já estavam ali pra acontecer. Não é porque é o mês de agosto. É porque são acontecimentos que já estão ali. Mas as pessoas têm essa crença limitante que o mês de agosto, entendeu? É um mês de densidade. E não é assim, não. Não funciona. Densidade tem todo dia. Todo dia morre pessoa. Todo dia tem acidente. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Então, assim, todos esses acontecimentos, eles já estavam predestinados pro mês de agosto. Queda do avião, né? Infelizmente, tantas vidas se foram. E quando uma vida se vai, são, né? Inúmeras vidas afetadas. São famílias, é tudo. Então, assim, foi muito denso, muito denso. Muito pesado. Muito choro, muita dor na queda desse avião. E eu digo por experiência. Eu vim lá, eu tava no Maranhão, quando aconteceu a queda do avião. E quando eu cheguei no aeroporto de São Luís, impressionante. O aeroporto vazio. Poucas pessoas. Poucas pessoas estavam no aeroporto. Cheguei no aeroporto de Campinas, eu também assustei. Porque, normalmente, o aeroporto de Campinas é cheio. Quase não tinha ninguém. É sério mesmo. Tava tudo vazio. E um dia antes da gente viajar, né? A Voipaz, né? Voipaz, é isso? Outro avião dando pane. O que que tá acontecendo? Por que que não tão barrando essa empresa? Vão esperar uma nova tragédia? Por que que não tão parando essa empresa? Essa empresa, ela tem que ser interditada. A ganância fala mais alto do que a responsabilidade perante a vida. A ganância humana é a nossa própria destruição. Entendeu? Então, assim, prefere-se deixar pessoas ir num avião que não dá suporte de segurança do que barrar a empresa. Barrar. Tem que barrar. Não pode. Quantas famílias tão chorando? Parece que essas pessoas, elas não têm sentimento. Esses donos, né? Dessas empresas. Parece que eles não têm sentimento. É o consumismo do dinheiro. É a ganância do dinheiro que fala mais alto do que o amor ao próximo. Será que não doeu pro dono dessa empresa? Tantas famílias estão destruídas. Quantos estão aí chorando até hoje pelos seus entes queridos? Poxa, tinha crianças, tinha idosos. É vida. É vida. Tava lá. E vocês simplesmente continuam deixando as pessoas embarcar nesses aviões que, pelo jeito, não é seguro. Não é seguro. Eu não entendo. Eu não entendo a mentalidade de alguns seres humanos. Eu não compreendo. Por mais que eu busque uma compreensão da mente humana, eu não consigo entender. Por que que o dinheiro fala mais do que a bondade? Não lembro quem foi a pessoa que me disse isso. Mas uma pessoa me falou assim, Lene, é um desperdício dinheiro na mão de pessoas erradas. Eu concordo. Olha, vidas que foram desperdiçadas, sonhos que foram interrompidos, abraços que não serão mais dados. Por quê? Porque o dinheiro está na mão de pessoas erradas. Pessoas que não têm sentimento. Porque o dono dessa empresa, ele não tem sentimento. Não tem. De jeito nenhum. Entendeu? Então, é complicado demais. É muito complicado. Enquanto uns morrem, outros vão nascendo. Há vidas que saem do corpo, que é energia, e já embarcam em outros corpos. Seja aqui, seja em outros lugares. Porque nesse mundo, nesse universo, não existe só nós. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos sozinhos. E nunca vamos estar. Entendeu? Então, assim, eu acompanhei lá do Maranhão tudo isso. Não vou dizer que eu não fiquei ansiosa na hora de vir pra cá, né? Teve um momento que eu falei assim, Francisco, eu acho que tu vai ter que trazer a gente de carro. Aí fiquei toda insegura e liguei pra Sucuri, que é a minha agente de viagem. Ela me chama Sucuri e eu chamar de Sucuri, que é a Camila. Aí, o que que acontece? Fui pedir passagem e tudo. E fiquei. Eu devo ir nesse voo. E fui pedindo, você me ase? Mentores, me dão um sinal. Me dão um sinal. Vão me dando um sinal aí. Se eu não tiver que embarcar, eu estiver na porta do avião, me dão o sinal que eu saio. Eu saio mesmo. Se eu visse ali um sinal de queda, não tinha um. Um que me convencesse a entrar lá dentro. Só que eu não ia, sabe? Sair sem avisar ninguém. Eu diria. Diria, ó, cancela esse voo. Cancela porque senão vai todo mundo ladeira abaixo. Entendeu? Então fui tudo. Quando eu fui entrando, eu toquei na porta do avião. Eu disse, agora é com vocês, mentores. Passou daqui. Se vocês permitirem, chegarei em casa. Entrei, tudo certinho. O Murilo também fez o mesmo procedimento. Sentamos. Foi um voo incrível. Incrível. Agradeço muito a Companhia Azul, que eu vim pela Azul. Agradeço os pilotos, que eu ainda vi eles pela cabine. Falei, me levem em paz. Me levem porque meus mentores vão pilotar aí junto com vocês. Meus mentores vão estar dentro da cabine aí com vocês. É o quê? Sobre o relato dos pilotos do OVNI. Ah, eu já assisti isso aí. Eu assisti. Liberaram agora, mas eu já tinha assistido. Não, não. Alienígena não existe, não. Quando vem assim voando no céu, é passarinho. É uma barata voadora. É o super-homem. Os alienígenas não existem, não. Estamos sozinhos. Só tem nós nesse universo todinho. Só tem essa forma de vida inteligentíssima. Tão inteligente. Que cria a arma pra ele mesmo se matar. Não é? Se essa forma de vida for a única do universo. For a nossa. E for a forma de vida mais inteligente que existe. Eu fico pensando o que não é inteligente. Não é? Porque pode olhar. O ser humano, ele constrói a arma pra ele mesmo se matar. É só observar. Entendeu? Então, não somos os únicos. Tem muitos e muitos. Tem muitos e muitos e muitos planetas absolutos. Com inúmeras pessoas. Quando eu falo pessoas, você já fica igual eu. Não. Nem todas as formas de vida são igual a nossa. Entendeu? São bem diferentes. Bem diferentes. São muito, mas muito diferentes mesmo. Então, assim. Existem inúmeras formas de vida que não pertence ao nosso corpo físico. Que não é idêntico ao nosso corpo físico. Mas isso a gente não aceita. Não aceita. Porque nós somos tão especiais, maravilhosos. Que a coisa tem que ser igual a gente. Não é? Então, assim. Eles existem. Os senhores do universo. Os reis das sabedorias. Que passaram por aqui. Ou vocês acham que essas pirâmides aí. Aqui, olha. Essa pirâmide mesmo. Cadê? Olha lá. Você acha que isso aqui foi o humano que construiu? Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem. Com toda a tecnologia que a gente tem. A gente não constrói uma pirâmide dessa. São as pirâmides de Gizé. Com toda a tecnologia que a gente tem. A gente não consegue. Bota guindarte aí pra tirar as coisas. Não consegue. Então, isso aqui é tecnologia alienígena. Sabe por que nós temos esse celular aqui? Que olha assim. Essas televisão aí. Que é tudo mais avançado e tudo. Já ouviu falar na nave que caiu no México? Em Roosevelt? Então. Tecnologia alienígena. Por isso que os celulares avançaram. Mas uma coisa eu tenho certeza que os alienígenas devem pensar. A gente deu tecnologia demais pra um povo que não é tão inteligente. Entendeu? Porque a tecnologia ela tem o poder de construir. Mas também tem o de destruir. Entendeu? Porque a gente tá tendo muito, muito acesso. Muito acesso à tecnologia. Isso deveria ser bom. Mas como humano é, se torna algo perigoso, né? Bem perigoso. A gente vai ter muita surpresa. Os alienígenas estão cada vez mais evidentes. Cada vez mais evidentes nas nossas vidas. A todo tempo. Olha em Curitiba. Quem viu o vídeo lá em Curitiba? A nave ali, ó. Mas vão dizer que é o quê? Satélite. É um balão de gás. De gás hélio, né? E assim eles vão entrando e saindo. Porque tem um povo que não acredita, né? Tem gente que não acredita que nem os dinossauros existiram. Eu fico pasma com isso. E esses fósseis que são encontrados é de quem mesmo? Se ali não é um dinossauro é o quê? Entendeu? Então assim, os extraterrestres, eles estão aqui. Eles andam no meio de nós. Os reptilianos, os metamorfos, são inúmeras, inúmeras, inúmeras raças. É igual nós. Ó, brasileiro, tem chinês, não é? Coreano, africano, entendeu? Tem japonês. Então é assim. São inúmeras raças. Entendeu? Tem o Uruguai, tem tudo, gente. Então assim, eles também são assim. Reptiliano, arcturianos, pleadianos, cinza. Tem o louva a Deus. São inúmeras, inúmeras, inúmeras raças. Lemurianos. Então assim, cada um é uma espécie. Cada um, né? Que habita num planeta, é uma espécie. Então assim, a gente não está sozinho. Não está sozinho. Como disse o grande espírito de Sananda. O universo é uma casa de inúmeras moradas. De inúmeras moradas. Inúmeros povos. Muitos já passaram por aqui pra aprender. E foram para os seus planetas de origem. Tem? Lene, as corujas também? Tem. Tem também. Tem também. Tem também. São inúmeras raças. Inúmeras raças. Os alienígenas são muito evoluídos. Muito, mas muito, muito. A tecnologia. Tudo, tudo. Tudo eles estão à frente da gente. Tudo, tudo. A gente ainda é apegado na matéria, né? No dinheiro. A gente só... Aqui, aqui o que acontece? Vivência na terra. Trabalhar, se vestir, comer. Pagar conta. Quatro coisas. E eu não quero acreditar que isso é eterno. Que viver aqui é só com esse intuito. De acordar todo dia, pegar um ônibus e trabalhar pra manter. Sabe? Manter a casa. Comer esse... Eu não acredito que esse é o propósito humano na terra. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é muito mais. Mas muito mais que isso. Muito mais que isso. Porque se for pra viver só nessa função, que sentido tem nisso? Entendeu? É muito mais. É muito mais que isso. Devemos ter medos dele? Não. Tem raça... Ó, o cinza. O cinza. Nós aqui, humanos, nós não temos os nossos cientistas? Que fazem experiências com os animais? Não é? Vocês sabem que isso é real. O cinza, ele faz experiência. Ele vem, ele te abduz, te leva. Vai mexer em tudo, tudo em você. Tem muita gente aqui que já foi abduzido. Só que não entende. Eles apagam sua memória. Eles apagam suas lembranças. Porque você não é preparado... Pra isso. Você vai ter medo. Você vai ficar assustado. Imagina. Se a gente... Presta atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito real. Se a gente tem dificuldade... De aceitar... O nosso próprio semelhante... De olhar pra ele... Sem preconceito... Vendo que ele tem nossas características... Imagine uma raça extraterrestre. Imagine o cinza. Eu tenho 1,51m. Ele é menor do que eu por 1cm. Ele tem 1,50m. Imagine. Uma figura de 1,50m... Aparecer na sua frente. Falar com você por telepatia. Sem nem sequer mexer a boca. Olhos alongados. Entendeu? Totalmente diferente. Sem nenhum pelo no corpo. A maioria sai correndo. Entendeu? Então assim... É muito real isso. Pode olhar. Você não aceita nem o teu semelhante. Imagine uma raça que não é igual a você. Eu vejo pessoas que riem de pessoas deficientes. Que não aceita. O preconceito já tá no rosto. Da pessoa quando vê alguém que falta uma mão, que falta um dedo, a pessoa fica assim, ó. Quando a pessoa tem uma cicatriz, o olho da pessoa vai direto. Aqui, ó. Tem uma cicatriz. A minha cicatriz, ela é gigantesca. Eu tenho certeza que se eu sair pra rua com o cabelo virado pra cá, o olho das pessoas vai direto. E tem gente que tem nojo. Tem gente que tem nojo. Mas essa cicatriz, ela representa a minha vida. Se eu não tivesse ela e a outra que tá aqui, eu tinha morrido. Então, assim, se as pessoas ainda têm coragem de olhar e ter, sabe aquela coisa assim, de olhar pra cicatriz de alguém ou alguém que tá faltando um membro, quem dirá uma raça que não pertence a esse planeta? Entendeu? Então, assim, o ser humano, ele é preparado pra acreditar na mentira. Pra dizer que viu o diabo. Eu acho impressionante a pessoa que diz que já viu o diabo. Dá vontade de dizer assim, não tem vergonha na tua cara, não. É sério, quando a pessoa fala assim, eu já vi o diabo. Mais mente. Agora a pessoa ainda sabe mentir. Eu já fui lá no inferno. Quando a pessoa diz que já foi lá no inferno, eu... Eita! Conta aí, tu cavou, foi? Tu cavou, ciúme. E foi descendo. Quando a pessoa diz assim, a pessoa apronta, apronta. Foi o diabo que me incentivou. Ui! Sério? Conte pra mim mais, como é que o diabo influencia? Não há um diabo. Não há um inferno. Não há. Há uma grande fantasia e uma grande ilusão de séculos e séculos e séculos. Muitos séculos. Entendeu? Tudo hoje é culpa do diabo. Menos da safadeza da pessoa, né? A pessoa é sem vergonha, mau caráter, mentiroso, mentirosa. Sacaneia todo mundo, mas... Foi o diabo. Foi o diabo. Impressionante. O diabo leva muita culpa, viu? Sem ter culpa nenhuma. Ai, ai. Mas nem todo mundo é preparado pra esse assunto. Se fosse, eu contaria. Mas era perigoso até, vamos, sumirem comigo. Né? Porque o conto de fadas tem que continuar. A ilusão tem que continuar. A ilusão tem que continuar. Até a verdade chegar. E dessa verdade, ninguém escapa dela. Ninguém escapa dela. Ninguém escapa dela. Porque a verdade, ela já ficou oculta demais. E ela tá perto de aparecer. E a humanidade vai compreender o quanto foram enganados, 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 enganados. Não foi à toa que um dos homens mais inteligentes do universo, andou em inúmeros planetas, veio aqui mostrar a grande verdade. E o sistema tirou ele de circulação. É. É desse jeito aí. Emmanuel é muito, muito inteligente. Emmanuel, Sananda, o verdadeiro Jesus, que é esses três. Jesus, ele ensinou o amor. Jesus, ele passou o conhecimento. Jesus, Emmanuel, Sananda, ele veio nessa terra com um propósito. É ensinar o amor, o respeito para comigo, para com você e para todos. O amor não é uma divisão. O amor não é uma divisão, aonde um está salvo e o outro não. O amor é a comunhão. Se eu tenho um pão, você também tem. Se eu tenho um quilo de arroz, você também tem. Ele nunca, nunca, nunca levou conhecimento ensinando as pessoas a fazerem divisões. As pessoas a se odiarem. E ele nunca disse, tu está salvo, tu está no inferno. Nunca houve essas frases. O grande espírito de Emmanuel, um híbrido, porque ele era híbrido, veio para abrir a mente da humanidade. Tirá-la da cegueira que nunca falou de amor. Porque o amor não machuca. O amor, ele constrói. O amor, ele não destrói. O amor não é o teu Deus é esse, o teu Deus é aquele. Não. O amor é o uno. Uno. Todos nós viemos de uma única coisa. Do uno. Somos um no uno. Somos ligação. De energia. Ninguém passa nessa terra e sai dela com vida. Ninguém. Uns tem que voltar porque não aprenderam. Outros aprenderam tanto que foram para suas casas. Tem corpos que quando dão seu último suspiro, há um útero que gera a vida. Há um útero que gera a vida. Quando um morre, logo o outro nasce. Há muitas fantasias sobre a reencarnação. O que os espíritos mostram é os preparos, partida e volta, quando você não é evoluído o suficiente. Mas, Lene, como que eu tenho contato com a pessoa que desencarnou, sendo que ela já reencarnou? Porque fica armazenada as memórias vivenciadas aqui. Por isso que os espíritos dizem algo. Porque o espírito que eu falo é energia. Diz algo para você. Sobre o que você vivenciou com o seu ente querido. Mas aquela pessoa já não tem mais a mesma memória. Então, ela é voltada para essa terra para ela aprender. Nascida em outros bênçãos. Silvio Santos. Silvio Santos é um espírito bonito. Um espírito de luz. Não vou dizer perfeição, porque ninguém é perfeição. Todos nós, um dia, erramos em nossas vidas. Ninguém passa pela terra sem cometer algum erro. Isso não tem como. Entendeu? Não tem como. Então, assim, um espírito igual ao do Silvio Santos é um espírito evoluído. Quantas e quantas pessoas hoje têm uma vida próspera? Porque ele fez a parte dele. O Silvio Santos, ele não veio para a terra só pensando no umbigo dele. Ele é um grande espírito reencarnado várias vezes aqui. Cheio de conhecimento, sabedoria e desapego. Porque ele não criou fortuna para fechar e abraçar só para a família dele. Não, 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 não. Inúmeras e inúmeras e inúmeras pessoas ele empregou. Inúmeras e inúmeras vidas ele mudou. Eu, eu acredito que ele foi para a verdadeira morada dele. Eu não acredito que ele volte mais aqui. Porque a missão dele, ele cumpriu de uma forma linda e digna. E acredito que todos que ele conheceu em espírito, porque existe o conhecer do espírito, o espírito ele nunca abandona o outro. Eles sempre vão se encontrar. Então assim, eu acredito que ele foi para a verdadeira morada dele. Porque ele evoluiu o suficiente para não vir mais para cá. Então assim, eu tenho admiração profunda por ele. Uma pessoa que lutou muito. De frases incríveis. Fez o melhor que ele pôde. Principalmente. Por ele mesmo. Porque ele sabe o quanto ele sofreu. E ele decidiu ser o dono da TV. E ele está certo. É muito conhecimento. Só que mesmo sendo dono da TV, ele nunca se apegou. E ele sabia o tempo que ele ia viver. E o momento de partir. E partiu em paz. E eu tenho certeza que as filhas dele vão honrar o nome dele. Eu não vejo que vai ter brigas por herança. Eu vejo que vão honrar. Porque Silvio Santos era muito inteligente para não ter deixado tudo separado. Ele é demais. Um grande espírito. Que ele faça uma grande viagem. E que ele se encontre aos seus. E muito obrigada. Por tudo que você nos ensinou. De camelô a um grande apresentador. Com honra e respeito. Jamais se colocou em situações que dificultassem a vida dos outros. Sempre se manteve firme. É uma grande alma. É uma grande alma. Eu só vim ver o Silvio Santos a primeira vez na minha vida. Em 1993. Porque nós não tínhamos televisão em casa. Entendeu? Te agradeço muito. Um grande professor. Que os espíritos. Te leve. A sua morada. Muito obrigada. Silvio Santos. Obrigada de coração. Muito obrigada. É isso que eu tenho a dizer. Em relação. Ao Silvio Santos. E agora eu vou passar para a parte morte. Vocês viram que eu postei hoje sobre a embarcação? Gente, a morte é uma passagem. Todos nós viemos de uma única embarcação. Uns embarcam. Para atracar do outro lado. Você desce no porto. Faz toda aquela admiração. Faz todo aquele trajeto. E de repente você vai para o outro lado. O barco da partida te espera. Já outros. Nem no barco consegue pisar. Mas como assim, Lênin? Aqueles cuja vida. É cefada. Antes. De tocar o pezinho. No barco. Eles vivem ali. Dentro do mar da vida. O que não é o útero de uma mãe. Se não for o mar. Cheio de água. Aonde o seu filhinho habita. E que muitas. Tem. Infelizmente. Os abortos. Espontâneos. Outras tiram por pura maldade. E pura perversidade. Entende isso? Compreende? Então. Nós pisamos nesse barco. A gente atracou. Mas nós também temos um outro barco. O barco da partida. E desse barco. Eu. Você. Ninguém está livre. Ninguém. Seja você o rico. O bilionário. O trilionário. Seja você a pessoa mais pobre. O barco está te esperando do outro lado. A partida. Ela é inevitável. Um dia. Um dia. Serei só lembrança. Para você. Um dia. Só serei isso. Um dia. Vocês vão abrir a live. E dizer assim. Poxa. Ficou essa live aqui. Deixa eu ouvir isso. E nunca mais vocês me verão no ao vivo. Porque eu também tenho que ir no outro barco. Que é o barco da partida. A morte não deveria ser vista como um terror. Mas sim como um agradecimento. Eu passei por aqui. Eu estive aqui. E eu fiz algo. Pelo meu semelhante. Eu ensinei o meu semelhante. O lado bom. De ser bom. Quantas pessoas. Eu recebo relatos. Da pessoa. Lênia. Eu ia tomando uma atitude. Eu freiei. Porque eu ouvi teu conhecimento. E não fiz. Então assim. O barco está me esperando. O barco te espera. A morte não tem dinheiro. A morte não tem idade. Seja você novo. Recém-nascido. Ou velho. Do outro lado há um barco que te espera. Abraça aqueles que você ama. Conserte seus erros. Não fique inventando desculpa. Ao invés de assumir que você também erra. Não vejo uma perfeição em você. Pois nela não tem. Todos nós acertamos. E erramos. Mas muitos. Querem aprender. Outros gostam. De ficar. Errando. E é desse jeito. Eu quero. Eu sinceramente. Eu quero evoluir. Ao ponto de não precisar mais voltar pra cá. Eu quero aprender em outros lugares. Eu quero ser aluna. Eu quero ser aluna. Dos grandes professores. Porque pra mim o conhecimento. Ele é mágico. O conhecimento ele é mágico. E ele tá em todo momento presente comigo. Hoje eu tava limpando a casa. E vindo frases pra mim. Entendeu? Então assim. O conhecimento ele é maravilhoso. Silvio Santos era um grande conhecedor. Não é à toa as frases que ele dizia, né? Já pensou se ele se desanimasse? Quando ele tava lá sendo camelô. Vendendo as coisas. Já pensou? Porque tem muitos de vocês que olham no espelho. Eu nunca vou ser ninguém. Olha o emprego que eu tenho. Olha o que eu faço. Já pensou se ele olhasse pra ele? Mas poxa, você é só um camelô. Como assim? Você nunca vai ter nada na vida. O cara virou dono da própria emissora dele. Começou na dos outros. Ninguém começa patrão assim tão rápido não. Ele começou. Como camelô. Ele foi pra TV dos outros e ele comprou a emissora dele. Acredito muito que na mente dele. Eu tenho tudo pra ser um grande apresentador. Mas eu quero também ser o dono da empresa pra me empregar pessoas. E assim ele fez. E assim você também pode fazer. Você também pode fazer. Nessa minha viagem, a gente tava sentado na mesa. Uma turma lá que eu tenho. Meus amigos que eu agradeço muito. Cleito, você é um cara que se eu já te amava, eu te amo dobrado. Você é meu amigo, meu irmão, meu advogado. Você é uma pessoa incrível na minha vida. O Francisco, então, esse é o irmão que eu não tive. É o irmão que a vida me deu, me abraçou e cuida de mim. E da minha ONG. E o Cleito tá do mesmo jeito. Então assim, a Leude, a Francilene, a Maiane. Eu agradeço todo mundo. O Maico, a Gislane. Foi muito bom. E eu contei pra eles uma coisa. Só que antes de eu terminar a palavra que eu tava dizendo, Alguém me cortou. Que eu disse assim. Porque só quem conhece a dor é quem convive. Como que eu posso julgar a tua dor, te condenar? Se eu não vivi na tua pele os não que você levou. As noites de sono que só você sabe que perdeu. E o quanto você chorou quando você precisou e ninguém te abraçou. Então assim, eu sempre tive comigo que eu ia crescer e que eu ia ajudar. E um dia, aqui em Sorocaba, eu disse pra mim. Eu não quero mais ser empregada doméstica. Mas nunca foi faltando respeito com nenhuma empregada doméstica. Pelo contrário. Eu sou grata pela vossa existência. E as pessoas que têm empregada doméstica dentro de casa e babá, vocês deveriam tratar essas pessoas com tanto amor. Com tanto amor e respeito que vocês não têm noção. Aí eu disse essa frase. Eu nunca mais quero ser empregada doméstica. E eu vi quando fizeram assim na mesa. Aí quando foram abrir a boca, eu falei. Calma que eu vou explicar por quê. Porque se eu continuasse sendo empregada doméstica, eu não ia ter uma ONG. Eu não ia poder ajudar a minha mãe. Eu não ia poder ajudar os meus irmãos. Porque eu ajudei todos os meus irmãos. Embora pouco se ficou na minha vida. Pouco se ficou na minha vida. Aqueles que eu ajudei no pior momento. Principalmente na hora da saúde. Foram os que mais me esfaquearam. Mas eu fiz a minha parte. Eu tenho essa consciência de deitar no meu travesseiro e dormir sabendo que eu fiz a coisa certa. Se eles erraram ou não, isso aí é o travesseiro deles que vai dizer. Portanto, vou aproveitar essa. Quando alguém errar com você, deite-se e durma. Se você tem a sua consciência limpa, deite-se e durma. Deixe o outro ficar acordado. E mentir nas redes sociais que está feliz, mesmo você sabendo que não. Fique na sua. Respeite o seu momento e deixe o outro viver a sentença na qual ele escolheu viver. Aprenda isso. Aprenda isso. Então, assim, eu disse isso, né? Sobre a questão de ser empregada. Porque eu não ia poder fazer nada. Eu não ia poder fazer nada. Eu não ia poder dar uma festa de aniversário pra minha mãe. Igual eu dei. Eu dei a festa de aniversário do meu pai, que foi a coisa mais linda. Eu subi no palco. Eu discursei pro meu pai. Eu disse pro meu pai o quanto eu amava ele. E eu nunca tive essa coragem. Porque a gente foi criado sem aquele contato de amor. Sabe? De carinho. Mas o amor de respeito sempre teve. Que meu pai é um homem excelente. Um homem respeitador. Ele não entra nem no quarto. De uma filha ele não entra. De tanto que o homem é respeitador. Então eu subi no palco. Eu olhei pra ele. Eu falei. Você é o homem mais incrível que eu conheço. Eu sou quem sou porque tu me gerou a vida. E eu tenho a obrigação de te honrar, te respeitar e te amar. E te dar o meu melhor em vida. Porque não adianta tu ir na tampa de um caixão. Beijar alguém que você poderia ter beijado em vida. E o beijo de amor. Não tô falando só do beijo aqui não. Eu tô falando do beijo de amor. É quando você cuida de quem você ama. De quem te gerou a vida. O respeito de nunca colocar os teus pais em situações de dor. Você tá entendendo o que é isso? Então assim. Eu fiz essa escolha pra mim. Eu não quero mais ser empregada doméstica. Eu agradeci muito. Muito, muito, muito. Porque eu honrei todo o dinheiro que eu ganhava. Sendo empregada doméstica. Que era 80 reais por mês. Se você quiser ir na minha cidade. Você pode perguntar pra todo mundo. A Lene Fia do Alia Ferreira. Trabalhou bem na casa do Tom em Cadeira. Foi. Quanto que ela ganhava por mês? 80 reais. Eu tô falando por mês, tá? Não tô falando de faxina, não. Então como que eu poderia fazer algo? Pelas pessoas que eu amo. Eu não podia fazer nada. Um dia. Minha mãe. Eu falei, minha mãe. Ainda vou lhe dar tudo. Inclusive uma casa. Porque o sonho da minha mãe é morar numa casa. E eu tô terminando. De aprontar a casa da minha mãe. Então o que eu disse pra ela em 2003. Eu tô cumprindo em 2024. Mas eu nunca desisti. Eu nunca desisti. Eu não sou uma pessoa que sabe desistir do que é bom pra mim e nem pros outros. Eu não sei. Eu não sei. Então assim, quando eu disse tudo isso, ela disse assim. Quando eu saí. Oh, meu Deus. Não tem estudo. Quem não sabe, eu só tenho a quinta série. Mas a vida me deu a maior aula. É tanto que a vida e meus amigos espíritos me ensinaram a escrever. Eu sei escrever pontuando tudo. Posso até errar de vez em quando. Mas eu tô aprendendo. E eu aprendi com eles. Eu não consegui aprender na escola. Mas eu aprendi com a vida. Que eu posso tudo. Eu posso tudo. Desde que esse tudo eu não precise passar por cima das pessoas. Entendeu? É dessa forma. Então assim, eu não sei desistir. Eu tô programada pra fazer um hospital de cura. Que vai ajudar muitas pessoas. Eu fiz esse encontrão. Cês não tem noção do quanto as pessoas precisam de cura. Vocês não tem noção. Não tem noção. Mas é como eu digo. Uma pena que as coisas... As coisas fúteis, elas vão muito rápida. As coisas que são para o bem. Em prol da humanidade. Essas demoram demais. Então me perdoem. Mas tenham paciência. Eu vou conseguir. E a gente vai recrutar muitas pessoas. A gente vai fazer muitas curas. Entende? Compreende? Mas eu tava com saudade das lives. Meu Deus do céu. Eu tava com saudade das lives. Saudade dos meus professores. Eu agradeço muito. O espírito de Emmanuel tá tão gigante aqui na minha frente. Eu agradeço muito, muito, muito. Sintam a presença dele aí com vocês. Sintam-se abraçados. Por nós todos. Por nós todos. Vocês nunca, nunca. Vocês nunca vão estar sozinhos na vida de vocês. Enquanto eu respirar aqui na terra. Entenda uma coisa. Eu vou sempre fazer vibrações por vocês. Eu vou sempre pedir aos meus mentores que nunca desamparem nenhum de vocês. Mas peço de coração. Sempre que você ver que um gesto teu vai machucar alguém, para, reflita. Vê se você quer realmente ver um semblante de dor naquela pessoa. Se você tem a oportunidade de fazer alguém feliz, faça. Faça. Um senhorzinho. Eu tava na areazinha lá da casa que a gente fica lá em Paulo Ramos. Ele ia passando com uma caixinha de picolé. Dava bem aqui no meu ombro. Eu acho que ele tem um metro e trinta e cinco, trinta e oito, quarenta no máximo. Aí ele passando com a caixinha de picolé. Aí a Lore enviou, minha neta. Falou assim. É, vovó, eu quero picolé. Eu disse, chama. Aí ele veio. Aí eu fui pegando picolé. Aí eu disse assim. E deu quanto tudo? Aí ele disse assim. Deu vinte e dois reais. Eu disse, pô, espera aí. Aí a Gislane foi na frente lá. E não tava conseguindo as outras moedas, né? Pra gente fechar o valor. Eu peguei a Gislane. Pera aí. Aí eu peguei, voltei lá. Ele disse assim. Pra você ver. Olha a beleza desse coração. Eu digo que todo mundo é professor de todo mundo. É porque a gente tem ego demais. Pra não querer aprender. Mas todo mundo é professor de todo mundo. Aí eu peguei. Falei, olha. Não deu vinte e dois reais. Ele disse, deu. Eu disse, mas eu só tenho vinte. Ele, ô, minha filha tá bom demais. Muito obrigada. Ainda bem que eu ainda vendi esse. Bom, tem certeza que você gostou. Então eu só vou te pedir um único favor. Deixa um likezinho aí, tá? Inscreva-se nesse canal. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Que isso ajuda muito no engajamento do canal. Um grande abraço pra todos vocês. E até mais.